Ele é o que não tem medo De dar o boga Ele é o tal Encarnado Chapado Joga Agora vamos aceitar o pedidão aí Pedidão boladão Esse vai ser difícil Qual o jogo que tu vai jogar depois? O Death? Amanhã vai começar já Ghost of Tsushima Eu queria começar hoje, mas não liberou ainda hoje Eu sou um Heres mortal Então É isso aí Mano Eu quero tentar criar um caminhão Então eu não vou, eu vou deixar É que provavelmente não vai dar pra eu carregar nas costas né? Deixa eu botar tudo Pior que deu também Ih Vamos ver, deu problema É, é o Coisu É o... É o... É o Troy Baker esse cara aí É o maluco que soltou a lula na gente antes Vixi Vai dar merda hein Vai dar merda hein Ih rapaz Arma termonuclear pequena Arma termonuclear pequena Arma termonuclear pequena Vamos fabricar Vamos fabricar o nosso próprio caminhonete Ah, eu preciso tirar o meu veículo dali Tá, com licença Mano O negócio tá piscando Tá, pera aí Deixa eu botar tudo no chão Pra eu dirigir o carro Isso, beleza Mano, você não percebeu que tem alguma coisa de estranha Quando o maluco Não, 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 não Isso Quando o maluco te pediu pra levar uma arma Termonuclear e ainda fez piadinha Você é tapado, Norman Reedus Beleza Beleza, deixa isso ir, ó Vou estacionar aqui ainda, ó Ó Aí, estacionei Tá aí, beleza E agora Relaxa galera Relaxa, só tem uma arma termonuclear Frágil ali Só isso Ih, tem alguma coisa, mas não vou Então Vamos Caminhoneta Uma caminhoneta, né Não precisa de mais de uma caminhoneta Beleza Beleza Tá Como assim? O que que deu? Ah, eu já tenho uma Ah tá, beleza Ah tá, entendi Agora eu preciso ir na garagem Ah, entendi Aqui minha herminaite é mais bonita, hein Ah, ele já tá ali? É que ele não apareceu? Ah, rapaz Aí, ó E agora? Ah, cadê os bagulhos que não estão carregados? Eu preciso ficar perto Muito triste isso Mano, vai dar alguma merda muito grande Eu tô vendo que eu vou perder minha caminhoneta ainda Quer ver? Vamos lá Isso, 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 isso A gente bota tudo no veículo Beleza E agora a gente precisa pegar algumas granadas hemáticas Que eu tenho certeza que vai dar merda Então é bom a gente se preparar já Né, então a gente vem aqui no armário privado Eu sei que tem umas granadas hemáticas Granada hemática, vou pegar umas granadas Não, só granadas hemáticas Essas granadas IEX É meio bosta, né? Tem efeito considerável contra o peso Mas a única forma de descobrir qual é usando-a Ah, então beleza Então vamos usar Mas como a gente tá de carro Dá pra levar uma âncora Não, uma âncora não vai precisar Se a gente vai de carro, né? Então tá Essas paradas aqui a gente carrega nas costas E daí Organiza a parada Pra botar já na Beleza Beleza A gente precisa Bomba atordoante Não precisa Dá pra guardar no armário E dá pra gente Construir mais umas granadas hemáticas Tô gostando do jogo? Tô gostando do jogo, mano Tô gostando É diferente Eu gosto de paradas diferentes Eu gosto de paradas diferentes Aí das granadas hemáticas Granada hemática Aí, vamos fazer Mais quatro Tá bom Pronto Quero comprar mais duzentão Tô na dúvida É complicado Bolsa de granada Bolsa de granada E essa a gente pendura E essa a gente pendura no porta ferramenta E essa aqui Bolsa de granada Tá Vamos ver Tudo certo Tudo certo Então tudo certo Não carregado? Não Aqui a gente coloca nas costas Beleza Beleza, tudo certo Vamos embora com essa arma termonuclear Até agora eu não entendi Mas tudo bem Vamos lá Aí, ó, já tô de óculos de sol Boné É isso aí E a gente precisa levar pra onde? O bagulho... Meu Deus É longe pra caralho, tá ligado? Por que que tem essa área vermelha aqui? É que eu acho que é pra onde... Da onde eu não posso sair, né? Fora da área de entrega Ah... Entendi Então tá, vamos indo Porque por aqui tem uma... A gente vai indo pela... Pela estrada Legal que o pacote tá piscando até daqui, Trelê A gente vai pela estrada daqui E aí quando a gente chegar no final da estrada a gente bola um... Um caminho, né? Porque a estrada é longa Essa longa estrada da vida Vamos embora Esse caminhão é bem mais da hora, né? Não é aberto, pá... É fechadinho Bem mais da hora Vamos indo Aí tem uns boosts de velocidade Tá bom Olha lá os mulos, olha lá Olha os mulos esperando ali já Ó... Ih, rapaz Vamos... Vamos correndo Como que eles não dão conta? Calma aí seus mulos Ó... Ó... Fraco do barulho Eles já ficaram lá pra trás, sabe? É só a música que deu Vamos indo, vamos indo Cheio de parada destruída aqui Tenso... É, mas é um jogo... Assim... Talvez de merda se tomar aquele choque deles Acho que não Talvez, né? Uma bomba termo... É, se bem que o choque aumenta a temperatura, né? Bomba de calor, termo nuclear, né? Né? Esse caminhão tem bem mais bateria também A gente é mais foda que os mula, né? Os mula são meio mula, meu irmão Vamos embora Pô, eu não... Sabe o que eu não peguei? Putz... Eu tinha... Eu peguei um monte de granada, então dá Mas tinha uma arma agora que eu tinha contra os EPs, tá ligado? Ah, vacilei, velho Esqueci Devia ter construído a arma Eita Tá, irmão, vai lá Acha que você pega o que você quer aí, irmão Ó, tamo chegando no final aqui já da estrada Nesta longa estrada da vida Ó, é... Aqui já é o finalzinho da estrada já Triste Poderiam ter construído mais Essa prefeitura... É que não é ano de eleição, né? Se fosse ano de eleição essa porra Essa estrada tava aí Então... Ah, mas a gente já tá relativamente perto Caralho Mas tem tanta parada Então a gente vem por aqui, ó A gente vem reto A cosplayer fica dentro do buraco, né? Esse vai ser um problema Então a gente vem pra cá, ó A gente vem até aqui assim, mais ou menos Que é tipo uma estradinha Tá vendo? E daí daqui A gente tem que tá vindo pra cá É isso aí Vamos indo Eita Tem um caminhão jogado aqui, né? E agora? Será que eu consigo? Eu consegui descer, né? Será que eu consigo subir? Vamos Aê O que é? Isso aqui é... Consegui o caminhão dos mula Por que eu não consegui o caminhão da Bridges? Afinal de contas é Bridges Pontes Vamo lá Aê, irmão Aqui, ó Aqui é Bodybuilder, porra Atropela o cristal Não atropelou, né? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Isso aí, devagar Tá bom, tá suave Ixi Tá, e agora? Não, é pra eu seguir É, eu preciso seguir Então a gente precisa... É bom a gente vir pra cá, ó A gente segue esse rio aqui Que daí a gente vai pela aquela costa Que a gente já passou um milhão de vezes É um lugar seguro Dá uma metadinha na água, aí Caralho Não precisa ser tão lento assim também na água, né? Vamo lá Entra aqui na água por pouco tempo, aê 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 Dá uma subidinha Ih, rapaz Vamo atravessar, que aí ele tem um bagulho pra carregar A gente já carrega um pouquinho Vamo, vamo, vamo Aí, dá uma segurada aqui Carrega Beleza Muito obrigado Desvia das compras E vamo indo Vamo indo, vamo indo Vamo indo, vamo indo Tá tranquilo, tá suave até agora A gente sabe fazer o melhor caminho Vamo atravessar aqui Aí Conseguimos, atravessamos, tá bom Cadê-me um boost? Mais que as pegadas, né mano? As pegadas são tipo de outras pessoas que já passaram por aqui E de mim também, né? E pegadas das vezes que eu fui, né? Começou a chover Caramba A gente tá Tá no caminho certo Agora o bagulho pra virar era aqui, ó Só que a gente vai Deixa eu dar uma olhada no mapa Deixa eu ver É Aqui vai ser aquele terreno bem zoado, tá ligado? Vamos tentar Vamos tentar Dá pra ir, dá pra ir Caminhão Aqui, ó Dá pra ir, dá pra ir A gente vai achando os espacinhos Não vira Pelo amor de Deus A gente tá carregando uma bomba Que não era pra gente tá carregando Porque eu como jogador Percebi que aquele cara era um maluco lá O Sam Bridges Ai meu Deus Ai meu Deus, eu fiquei igual o Outing Powers ali, né? Saímos já Já saímos Beleza Dá ré, amigo Cara, é muito... O sistema de dá ré esse jogo é uma bosta Vamos indo Tá Eu acho que por ali é mais fácil Tá bonito, tá bonito o jogo Isso ninguém pode contestar, tá ligado? Eita, 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 eita Eita A descida tá ali, ó Essa descida aqui é meio alta, né? Ai ai E agora? Preciso achar um lugar pra descer Triste Ah, acho que por aqui dá Ah 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 Ufa Ah E ai, Victor Victor Z Vamos lá, ó Ó, ó O cara que é caminhoneiro, ó Ó, ó O cara manja, ó Aí, ó Aí, ó O cara fala Não cabe o caminhão aí, irmão Não faz isso O cara que é caminhoneiro de verdade Ele olha E ele dá risada Dessa... Afirmação Se virar o carrinho Eu não sei, eu não virei ainda Graças a Deus Mas, provavelmente dá merda, né? Olha lá Olha lá, anda em duas rodas Que é... Profissão perigo, né? Meu nome é Profissão Perigo Opa, calma que aqui tem um... Um penhasco Dá pra passar por lá Passar por lá Olha lá No finalzinho Por aqui dá Aê Galera Conseguimos, conseguimos Vamos lá Eu tô vendo que a gente vai ter que passar por dentro Da área daqueles Puto nojento, né? Pior que agora aqui é uma linha reta, né? Eu podia vir contornando aqui, ó O problema é que não vai dar uma hora, né? Tipo, vim contornando aqui E vim pra cá Aí, irmão Eu acho que a gente tem que ir por aqui Vamos lá Desce aqui, ó Ai Ai Hum... Pior que aqui é aquele lugar que tá cheio 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 dos bichos, tá? Pô, e a quantidade de coisa que a gente tem Não dá pra levar nas costas Tá? Como é que a gente vai fazer? Aqui vai ser foda, irmão Aqui vai ser foda pra levar essa parada É, dá pra ter uma estrela construída aqui já Ai, ai Ai, ai Vamos indo, né? Mano, é... Eu não tenho gostado de fazer missão extra, nada Essas coisas aí não... Não tem muita ideia É lá, ó Tô vendo já o lugar Vambora Não tenho gostado de missão extra, não André Tenho feito só as missões principais, mano Que assim, a gameplay... Pra fazer a missão principal vai Porque você tá sempre pegando uma parte na hora da história e tal Mas, por si só Ela não me contenta, não Não é algo que me diverte, assim É um jogo mais arte mesmo, tá ligado? Se diz que o cliente, aqui está a ser agilidade Seja bem se ciente Fica cuidado Os conteúdos são... Ai, ai Que?! Que?! O que aconteceu? Tá, eu não posso entrar aqui com aquela porra, então, pelo visto. Onde está a Fragile? Ela está aqui, não está? Tá, eu não estou entendendo. A Fragile está em algum lugar? Não, é aqui, né? Tá. Tá, eu vou fazer... Eu vou fazer o seguinte. Arma termonuclear pequena. Pega. Leva na mão. Beleza. Segura. E a gente faz o seguinte. A gente pega e deixa aí. Agora a gente entra no carro. E o aparelho não vai explodir, né? Ok. 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 Como que explodiu? Não era pra ter explodido Eu deixei o bagulho lá fora Tá Mano, sabe o que... Será que eu jogo no lago? Tá, a entrega é pra Fred Ela disse que tava aqui, né? Tá Então eu vou vir aqui Eu vou jogar no lago Eu vou jogar lá no lago Aí, ó Vamos vir aqui Camina falando Que a galera joga tudo que tem que jogar aqui no lago E dá de boa Arma termonuclear pequena Leva na mão Beleza Pressione o quadrado, a carreira é a cara com a mão Fora você balançou os seus braços Tá Olha lá Acertei? Caralho, eu sou um gênio Eu não sou, filho da puta Sabia A mina falou antes Que os caras jogam tudo quanto é merda No lago Joguei a parada no lago Eita Aí, ó O cara é sagaz aqui, mano Minha toca é de lontra Não, como é que é? Não é lontra, né? É outro bicho Esqueci o nome Que é parecido com lontra Aí, hein? Sem roubar, hein? Os caras me deram outras Outras opções aí, né? No chat Pensei, né? Da minha própria cabeça, maluca Kojima fez o Inception Ele botou essa ideia na minha cabeça A mina ficou depressiva É que ela destruiu Ela fez a mesma coisa que eu, né? Ela entrou na cidade com a O caminhão explodiu, né? É, aí, ó É, viu? Que massa Cara, muito foda o gráfico Olha isso, mano Ó, e ela tinha o corpo de mulher ainda aí Não era de véia Caralho, por que que deixaram a mina pelada? Ah Entendi, é Caralho Dá o sorte que não pegou na cara dela, né? O maluco O maluco pode fazer chover, mano? Caralho Os índios iam amar esse cara, tá ligado? Já pensou? O maluco Take damage for the goods. Get to the point. All right. If all you want is to save yourself, you just have to jump. However, if you want to see this altruistic streak of yours through, then you'll have to carry my nuke to the bottomless pit and toss it in. No, sure, you'll be the city's savior. But you will have to walk naked through time. Meu, caralho. O cara é um filho da mãe, né, mano? Trade a lot of your time for a little bit of the cities. Hell, seems like a fair exchange to me. Ele tem uma máscara em cima de uma máscara. Isso é legal se ele tirasse a máscara e tivesse outra máscara embaixo. Olha lá, ele tirou. Vamos ver. Ah, não tem outra máscara. Ele está só de maquiagem. Contente. O que é isso? Ah, o cara... Nossa, o cara... Não, essa aqui é escuro, disse. Por que você fez isso? Por que você me contraiu? Porque eu encontrei alguém que me completa. Alguém que não me precisa, para me usar uma pessoa. Alguém que não precisa de uma pessoa. Mesmo que você salvasse o São Paulo, você sempre vai ser o cabelo que tirou o Lidlok. E aquele cara de sua luta sempre vai ser lembrado como o cara de um terrorista. Eles nunca vão parar de te ensinar, acredite-me, eu sei. Eles podem pôr um contigo em você, mas você ainda vai romper no trânsito. Então, o que vai ser? Eu vou pegar os danos e os caros. Eu não vou romper os danos. Bom, boa sorte com isso. Eu vou pegar os danos. Ela vai ficar repetindo isso pra ela, pelo menos. Ah, por isso que ela tá velha, então. Vamos ver se eles vão fazer o efeito da hora. Porque eu sou frágil, mas eu não sou frágil. Que bosta. Foi muito lixo essa fala. Olha lá, vai deteriorando a roupa também. Olha que massa ela ficando velha. Olha a bunda ficando murcha. Olha o cofrinho. Ah, mas daí, tipo, por exemplo, ela tá tomando uma porrada de chuva, né? Ih, rapaz, ela caiu. É, pelo visto não é só a aparência, né? Que deve ficar velha, né? Fica tudo velha, né? Vai morrendo o corpo mesmo, né? Isso que eu ia falar, tipo, se o maluco ficar lá, então, morre. A chuva mata. Tenso, hein? Não dá hora. Ele criou uma situação... Criou uma situação tensa pra explicar... A mina ser... Da cabeça pra baixo, velha. A chuva envelhece, é? Envelhece as células. E aí, o que é? Você é um herói de Deus. Ele fez o certo jeito. Isso belong to você. Eu não sou herói, Sam. A coisa que eu fiz... Eu me enganei. Eu me enganei. Tudo que eu tive que fazer foi correr. E eu poderia ter salvado a minha própria. Mas, em vez de... Você salvou a cidade. Então... Uma coisa, agora... Ela pode te transportar, né? É o que ele só falou, ele... Jump, né? Que ele falou. Eu não podia ter abraçado a bomba... E pulado... Pra algum lugar... Sei lá, no meio do oceano... Solta a bomba... Pula de novo. Né? Né? Não podia ter feito isso? Tô errado? Alguém me explica. Ah lá, lá vai, ela comeu os bichinhos. Ah, eu já comi vários durante a campanha. É isso aí. Nada como comer carne viva. Ó. Ficou feliz. Ó lá, viu? Ela transportou e levou o guarda-chuva. Ela podia ter levado a porra da bomba... Pra um lugar deserto. Deixado a bomba explodir. Né? Jogado nesse mesmo lago que a gente jogou aqui agora. E acabou o bagulho, tá ligado? Não precisava ter ficado velha. Bem. Muito obrigado. Não sei o que, né? Eu sou muito inteligente. Você pode me agradecer com dinheiro. Esse é o meu objetivo. Eu quero dinheiro! Uh! Aí, hein? Ai, ai. Achei que ia ter algum chefão, alguma coisa. Não, foi só tipo uma... Uma missão, tipo... Ó, te peguei! Pegadinha do malandro, hein? Você acha que é pra entrar aqui, mas não é pra entrar. Da hora. Mas achei legal porque... Sabe o que eu achei legal dessa missão? Não tem um bagulho... Jogue a carga na água. Você tem que... Você tem que... Isso é a parada que eu mais gosto em videogame, cara. Na boa. Tipo, ainda mais nesse aqui, que a gameplay dele não é uma gameplay de batalha, que é divertido e tal. É um negócio mais... É mais um puzzle até o gameplay, né? Você saber o caminho certo que você ir e tal. Essa é a parte mais legal. Né? Você criar suas rotas e tal. Mais ou menos isso que o jogo acaba fazendo. É... Então achei legal isso, que ele, tipo... Ele te deu a bomba e você tem que se virar, tá ligado? Você tem que ir... Não tem lá um waypoint, nada, mostrando o que você tem que fazer, né? Isso é sensacional, cara. Devia ter mais disso, né? Teve pouco disso até agora. É... Se tiver mais disso, vai ser muito da hora. Isso é uma parada que eu acho que eu sinto muita falta. Hoje em dia é muito... Vá aqui e faça isso. Vá ali e faça isso. É muito fácil. Você tem uma lista e você vai dando check na lista, tá ligado? E num jogo com gameplay divertida, de porrada e tal, beleza. Mas nesse aqui, que não tem isso, né? Fica muito mais legal assim, né? Você tem que criar esse seu próprio jeito de fazer as paradas, né? É, porque já é, né? Mais ou menos isso que o gameplay faz. Por conta dos caminhos, né? Que nem ali. A gente tava... Teve uma missão que eu fiz lá ontem. Foi ontem? É. Foi ontem que eu fiz aqui em live. Que, mano, tava muito difícil, tá ligado? Aí a galera falou. Jean, tenta ir pelo... Tenta ir pela costa. Aí a gente foi pela costa e foi mole, tá ligado? A gente demorou mais porque é um percurso mais cumprido. Mas a gente achou um caminho que a gente deu a volta. E foi um percurso muito mais reto. Sem muito morro e sem os bichos, né? Então foi tudo na... Entre eu e o chat aqui que a gente conseguiu... Conseguiu uma... Uma solução pro problema, né? Sem que o jogo fale pra gente, né? O jogo fala, ó, você tem que fazer isso. Mas agora como você vai fazer isso, você se vira. Então é verdade que a network de Chiral está finalmente se tornando uma realidade? Eu não acredito. Eu realmente não. Parece que é um sonho, quase. Não é um sonho. Sim. Nós queremos ser parte disso. O que eu achei da saída do Dudu? Eu já falei aqui que eu fiquei triste, mas é a vida. O time não pode se sustentar num jogador só, né, mano? O Dudu tem que ganhar dinheiro lá pra... Sei lá, pra fazer... Cuidar dos filhos dele lá. Isso aí é profissão, né, mano? Não tem que a gente ficar nessa de... Ai, que escroto, Dudu. É besteira, né? Não, é money sim. Pro Qatar é money, mano. É, é mais tranquilo nesse sentido, é verdade. Fuzil de assalto? Granada? Eita! É mais tranquilo quanto a... Quanto a... É, não sei também, mano. Sou teu de é bom, mano. Ah, sei não, ZZ. Torcida é chata em tudo quanto é lugar, mano. Talvez no Qatar também seja. Eu não conheço, né, então não posso dizer. Mas é... Não sei, não. Eu acho que é mais pelo dinheiro. Eu acho que nem é isso que eles se preocupam. Se fosse assim, ele tinha saído antes já, né? Vamos ver o que que eu ganhei. Ganhei uma pistola. Opa! Sempre bom. Beleza. Beleza, né? A gente tem um fuzil de assalto agora, irmão. Tá louco. A gente vai metralhar a galera. Vambora. É, no final nem usamos nada, né? Eita. Fala, maninha. Ó. Você viu que o... Holograma dela é... Com a cor... Com a cor de Deus, assim. É dourado, né? Os outros é tudo azul, meu. Verde. Eita. Ixi. Ei. Ai, não. Vai ser agora, hein? Ai, ai. Vamos lá. É agora. Deixa eu já aproveitar que eu não fiz antes. Vamos fabricar... Cadê? Tem outra arma. Pistola anti-EP. Essa aqui. Eu tenho uma já? Tá bom. Vamos fazer duas. Tá bom. Ok. Beleza. A gente tá cheio de arma. Vambora. Vamos dar uma descansadinha. Ah, é só pra... Pá, pá, pá. Preparar. Aí, agora eu desço com o meu caminhão. Agora... Sou o caminhoneiro mais feliz desse Brasil. Vai ter alguma coisinha. Vai ter alguma cutscene. Ah, não. Não. Achei que ia ter porque não dava pra eu pular. Só demorou mais pra pular. É. Beleza. Recebi uma porrada de e-mail. Agora não é hora de e-mail. É lontra, né? É isso aí. Vambora. Não. Vamos lá. Peraí. Já tá equipado de lontra. Meu óculos. E meu boné. Deixa eu ver. É longe daqui o bagulho? Ah, não. É aqui fora. Então vamos a pé mesmo. Deixa a minha moto aí. Vamos lá. Rô. 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 Ó lá. Ei. Sabia que ia dar chefão, ó. Caralho. Que bom que eu não trouxe o meu caminhão aqui pra fora, né? Deixei ele lá guardadinho. Ixi. Bebê chorando. O bagulho ia pitando. Caralho. Ó as baleias, mano. Ó lá. Ó o meu capuz de lontra. Caralho. É um furacão. Que porra é essa? Eita. Tá louco, irmão. É, se levou uma baleia, né, mano? Se levantou uma baleia. Por que que não ia levantar o Norman Reedus com a carguinha nas costas, né? Aperte X para escalar continuamente. Caraca, hein? Caraca, hein? Vamos lá. O primeiro chefão foi podre. Foi podre. Foi bem fácil. É bonito. O visual é legal pra caralho. Mas o... A luta em si foi uma bosta. Foi fácil pra caralho. Vamos ver essa. Caralho, o gráfico já... O gráfico deu uma bonitada. Olha os caranguejos. Na verdade, é siri, né? Caranguejo tem uma pata maior que a outra, né? Quando tem uma pata igual é siri. Não sei se eu tô errado. Mas eu lembro de ter aprendido isso. Eita. Que isso? Os caras, tipo, da Segunda Guerra Mundial, mano? Que isso? Olha, é o Mads Mikkelsen. Não é? É ele mesmo? Olha aí, ó. Que porra é essa? E é umas caveiras ali. Olha. Que isso? Eu lembro de um trailer que tinha ele assim. Mas não assim. Ele tava com a roupa da hora, pá. Aí ele tá peladão. Cheio de limo no corpo. Cheio de petróleo. Que isso, irmão? Estou entendendo alguma coisa? Eu não tô entendendo nada. Combat Veteran. Ó. Episódio 4. Anger. Anger é, tipo, necessidade, né? Tipo, eu esqueci, mas... O gráfico tá absurdo, né? O Mads Mikkelsen, absurdo. Tá, e aí, irmão? A gente voltou no tempo? Tem um avião? O quê? Pô, bom. A gente podia arranjar um avião desse pra nós, né? O que é isso? Eita. Vou pegar tudo minhas paradas aqui já. Os caras atirando. Que porra é essa? Tá, mano. Não tô entendendo nada. Pai, eu tô tomando dano? Eu tô tomando tiro. Que isso? Calma, bebê. Eu já tava usando a bolsa de sangue, ó. Beleza. Mano, que isso, mano? Come os cri... Come os bichos aí que... Mano, que isso, mano? Mudou de jogo? É Battlefield e guerra... Maluca? Olha só, um tanque de guerra. Que? Consegui no tanque. Corre. Que isso, cara? Que loucura é essa, irmão? Ai! Ai! Eu não tô entendendo nada. Corre, corre pela ponte. Tem que seguir o bagulho, tá vendo? Vamos lá. Mais uma bolsa de sangue. Mano, relaxa aqui. Espera a bolsa de sangue fazer efeito. Mano, eu já vou equipar alguma coisa, mano. Cadê? Ah, por enquanto eu não vou equipar nada aqui. A gente não tá precisando atacar ninguém, né? O bebê tá chorando aqui. Calma aí. Aí, cutscene. Cutscene. Chegamos. Que loucura foi essa, irmão? Ah, ele aí. Que isso, cara? O cara tá preso numa tê de aranha. Feito de aranha farpado. Meu Deus! Ah, ele não tá preso. Ele tá descansando. Ele conjurou o cigarro. Ah, os mendigos iam adorar esse poder, tá ligado? Caralho. O maluco é o rei dos mendigos, mano. O mendigo vê o cara fazendo isso. O mendigo paga pau pro caralho esse da vida. Tá louco, irmão. Aí, conjurou e jogou fora ainda, ó. Tá cagando. Aê, mano. E ele tem uma metralhadora moderna. É, não é segunda guerra, porque... Que... Que... Tá aí. Eu vou ter que matar esse cara? É isso? Tá. Pera aí. Já equipa. Vamos equipar o fuzil de assalto. É uma boa. Vamos lá. Mais um fuzil de assalto. Sempre bom pegar. Escopeta. Granada. Bolsa de sangue. Sempre bom também. Eu vou tentar pegar escopeta lá, mano. Que escopeta. Não sei vocês, mas eu não jogo jogo de tiro. Opa. Escopeta. A gente tem que seguir essa parada aqui, né? Olha o tamanho do nosso bagulho. Espera aí. Deixa eu... Antes. Vamos... Isso aí. Bem melhor. Cadê ele? Ele carrega. Ele carrega. Ele carrega. Eita. Desconde, 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 desconde. Vamos, bolsa de sangue. Ativa. Ai, cara. Ai, coceiro no olho. Vambora, vambora. Aqui é camper. Ai. Vambora, recarrega. Pera. Que loucura. É essa? Meu irmão. Solta essa porra. E pega outro. Cadê o outro fuzil? Não. Vamos, fuzil de assalto. O que que tá acontecendo, mano? Ah, agora tem uns pegadas dele. Tá, eu vou ali pegar aquela bolsa de sangue, que é sempre bom ter mais. Pega uns criptons, não sei das quantas aí. Cripto moeda. Cara, é infinito? Beleza. Ele foi pra lá, que eu sei que ele tá, ó. Ele vai... Foi dando umas cagadas. Tá vendo? Tem mais um fuzil de assalto lá na frente. Baby. Caralho, será que a gente vai descobrir quem ele é, mano? Caras cutscene maluca. Vamos lá. Vai lá. Vai ter algum cara aqui. Pronto, Cornelio. Ai. Meu Deus. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Calma aí. Calma, calma. Não, eu morri. Caralho. Vai ser difícil aqui, hein. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mas agora eu morri de trouxe também, que eu... Ah, vamos lá. Ah, é desde o começo? Não, acho que não é desde o começo, né? É desde o começo. Aí é foda, hein. Já anda com o fuzil de assalto. Pelo menos a gente já sabe... O que vai acontecer, né? A gente já sabe onde ele vai estar a primeira vez. Pera aí, vamos de novo. A gente tem que arrumar as cargas de novo, porque ficou tudo desarrumado. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Tem atrás de nós. Deixa eles virem, deixa eles virem. Ah. Beleza. Recarrega. Pode virem, pode virem. Galeria de tiro. Cadê? Será que eu vou fazer? Tem uma granada, não tem? Não, cadê a granada? Tinha uma granada só, normal. Ah, tem aqui, ó. Boa, galera. Boa, galera. Boa. Toma, mais uma granada. Quê? Aí foi tenso, hein? Toca. Calma. Cadê meu... Cadê meu... Escopeta? Vamos, meu irmão. Toma. Caralho, quatro bolsas de sangue usadas? Caralho. Caralho. A gente tem que soltar algumas coisas. Tá tudo maluco. Caralho. Pronto. Vamos lá. Liberando o peso. Bebê, fica na sua aí. Eu preciso de bolsa de sangue. É isso que eu tô precisando. Então agora a gente vai equipar o fuzil de assalto. E vamos indo. Pra cá, né? Dá pra pegar aqueles cripto, não sei das quantas lá. Entrando por aqui. Gastro. Agora estarem aqui. Em volta aqui. Tanto amado. Tanto amado. Tá lá. Tantando amado. Cadê ele? Toma Pega o script Eu tenho que ir porque senão ele não vai parar de mandar cara né Cadê ele? Cadê ele? Pega o fuzil de assalto E agora cadê? Preciso de granada Eu não tenho mais granada Eu não tenho mais granada Então vamos fugir de assalto Ai Não, pega tudo Come um cripto não sei das quantas Cai mãe, as físicas da bala tem que ser tão realistas assim Kojima Pera Vamos Pegar Fuzil de assalto Jesus amado Baixa, baixa, baixa Vamos lá, recarrega Calma bebê Toma corno Meu Deus Meu Deus Do céu Pior que eu não tentei nem usar nenhuma granada hemática ainda nele né Sou meio trouxa né Deixa eu ver uma coisa Bebê Acalma bebê Bebê tá muito tenso Calma bebê Tá Agora deu Não dá pra acalmar tanto assim o bebê aqui Vamo indo Cara eu preciso de bolsas de sangue Vamo lá Calma Calma Isso, come Tá bom Vamo lá Calma Isso, come Mano Mano Que tenso E pera aí Vamo lá de novo Carga Opa não Dá pra descartar aqui umas paradas É só isso que dá pra descartar mesmo Beleza Beleza A gente vai indo Bebê Ele deve tá por aqui Ele tá por lá, mas eu vou lá pegar a bolsa de... Pior que tá longe pra caralho Ah, foda-se Oh, tem uma aqui Não, tá longe Vamo lá, vamo lá, vamo lá Jogando Call of Duty agora Bolsa de sangue aqui Show de bola Vamo indo, vamo indo, vamo indo Vamo indo, vamo indo Que tensão Tias graças Pega quantos criptos você conseguir aí, amigo? Tá bom Vamo lá Cargas É isso, eu tenho quantas bolsas de sangue ainda? Vamo lá Tenho três Tá bom, tá bom Vamo indo Mais bolsa de sangue lá Sempre bom Beleza Eita Nossa Calma, calma Pronto Puxiu Come Vamo E agora a gente precisa descartar alguma coisa Cadê? Larga E... Beleza Fuzil de assalto Pronto Pronto Vamo lá, tá pra cá, tá pra cá Granada, granada, nossa Cadê os caras, mano? Tô ficando tenso demais Cadê os caras, mano? Tô ficando tenso demais Já come um desse Já come um desse Cadê você, irmão? Cadê você, irmão? Tô ficando com mais Peraí, não Vamo ver Isso aqui funcionou? Eu não sei se funcionou Não, escopeta não Vamos lá, os vídeo assaltos Eu não tô entendendo nada Será que é isso que eu tô fazendo de errado? O problema não é atirar nele, é jogar uma bolsa Pode ser, né? Meu caralho Foi Come o cripto Recarrega Vem, chega aí, irmão Minha vez agora, calma aí Aê, mano, bem certinho na hora, hein, jogo Não, 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 não Não, 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 não Come Calma Como assim acabou meus bagui Eu tinha 15 Vou tentar usar outra granada emática Olha lá Não, joguei errado Olha lá Foi? Acho que foi Tinha que jogar o sangue e eu atirei Meu caralho Faz Porque você viu que deu um dano bem mais foda, né? Eu joguei o sangue e eu atirei enquanto o sangue tava no ar Puta Puta que pariu Eu posso tá viajando muito e tinha que derrotar ele três vezes Mas foi da hora Diferente pra caralho Meio ruim a gameplay, mas Vamos ver Vamos ver Ele vai ver o bebê e ele vai ficar de boa, quer ver? Olha lá Tô entendendo nada Tô entendendo nada Ele tentou fugir com o bebê Não deu certo, pelo visto C Tá bom Eu não fui muito bem nessa missão minha Concordo Olha lá Munição padrão pode ser deficar com trepeço e disparar através de uma cortina de fumaça de sangue criada por granada emática Caralho Era isso que tinha que fazer desde o começo, tá ligado? Você joga a granada de sangue e atira por ela Putz Que massa Putz Que massa Dá muito mais dano, tá ligado? Putz Que da hora, mano Aí é da hora Vamos continuar aqui, não pode ter acabado ali, né? Vamos ver como vai acontecer É Que isso? Acabou? Caralho Cara, tudo É, acho que é um bagulho com o bebê, né? Ah, a mina não Caralho Caralho Ah, eu sei Você tá bem, certo? Uhum Be careful Sam Uhum Uhum Estou esperando ver você Há um tempo Há uma boa companhia Ixi Chega lá Todo coberto de sangue Isso é uma ótima companhia, né? Pra onde que eu tenho que ir? Eu tô perdidaço Oi, e aí? Todas minhas coisas é jogada Sam Proceda para o labo da mamãe A mamãe foi parte do grupo da Cupid R&D Mas, no começo, ela tinha preocupação sobre sua viabilidade de longo prazo Eu senti que Cupid tinha leis fundamentais Que poderia explicar o fenômeno estranho que você experimentou E a dente de chiro Você deve pagar a visita Tá bom, tá bom Eu ainda tô... Minha cabeça ainda tá o quê? O quê? O quê que aconteceu? Tá, pra onde que eu tenho que ir? Pra nada Eu não tô entendendo nada Pra onde que eu tenho que ir? Ah, é aqui perto Então vamos de boa Vamos a pezão Vamos a pezão Gastar essas botas Peraí, deixa eu... Tem umas paradas aqui que eu preciso reciclar Ele tá sujo de sangue de baleia É, deve ser, mano Eu não entendi nada A gente foi pra mente dele Eu acho que é uma coisa com a ligação com o bebê que ele tem, né? Vamos reciclar aqui Beleza Beleza Vamos guardar umas paradas também Que a gente tá com muita coisa Tá, de nada Bridget Obrigado, Bridget Agora eu não... Eu não tô afim Fuzil de assalto Fuzil de assalto Vamos guardar Todos os fuzils de assalto Guardar uma boleadeira Guardar escopeta Essa aqui vamos ficar Outra escopeta E é isso aí Isso aqui a gente guarda Isso Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Tudo que aconteceu agora Não faz o menor sentido pra mim Eu acho que não faz o menor sentido pra ninguém, né? Nem pro Kojima Eu tô maluco E aí, Diggs, hein? Beleza? Você não... Tem alguma coisa ainda no carro aqui? Não, não tem nada Não tem nada Então vamos Vamos correndo Gastar essa bota Vambora Impossível Kojima fazer algo que faz sentido Mano, é... Sei lá, mano Eu tô já... Isso que aconteceu agora aqui, mano Eu, tipo... Que? Que? Como assim, velho? O que que... Tipo, o... Literalmente O que aconteceu Cadê a casa da mina? Aqui Agora vai começar a chover Ó, tem uma... Um caminhão vermelho lá Que da hora Vambora Eu não tô entendendo nada Eu só quero ir embora Eu só quero ir embora Pegar aqui uns Kiro Das quantas Ó, a Aloy O que tem a ver, tá ligado? A mina do outro jogo Por que que a mina do outro jogo tá aqui? A do Horizon Zero Dawn, né? Eu vou chutar que é aqui dentro Aí, ó É aqui mesmo O cara que veio de carro aqui, ó Ó, alguém mijou aqui Vamos curtir Curtir o seu mijo Vamos lá Laboratório da Mama Porra, Mama Tá meio zoado o seu laboratório, hein? Vamos lá Chegamos Ué, eu vim tudo sujo mesmo Foda-se Que nada mais faz sentido Então vamos sujo também Pra as paradas Ué, por que que esse bagulho tá... E aí, Mama E aí, Mama O bebê que ela tem é o bebê... De... 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 Não se preocupe, Sam Ela não bebeu O que? Estou feliz que você conseguiu Esse é o seu bebê? Que isso, meu irmão Essa é a mina do filme do... do... do Tarantino lá, né? Do... Hollywood lá, como é que é? Outra história Eu esqueci o nome do filme Mas é a mina, né? É a... a hippie A hippie do... Charles Menso É ela, não é não? Ela não consegue mamar Ai, meu Deus Senão ela é Mama Ela é minha filha E... Eu sou a Mama É ok Ela só se conecta com mim Não como as outras pessoas Que? Você pode ver, certo? Você está acostumada? Agora você sabe por que eu não posso ir Tá aí, o que que isso significa? Eu não estou entendendo nada Ele só joga as paradas aí Você tem que pelo menos Fazer algum sentido lógico Das coisas Kojima é completamente mamu Então, sobre a supercell Você acha que os adultos Poderiam falar por um minuto? Obrigado Olha isso Ele gravou que ele estava lá? Ele está ouvindo? Não, os tiros Olha aí Ah, então eles estão explicando agora Alguma coisa, pelo menos Dois diferentes tempos de espécie A HQ está fazendo uma análise mais profunda Tudo o que eles têm que trabalhar É o espectro de frequência Mas, com um pouco de esforço Eles deveriam estar capazes de descobrir Onde você foi enviado Uma outra bicicleta de Kyra Ela está chorando mais na noite A densidade de Kyra A densidade de Kyra aumenta em regiões conectadas com a network de Kyra O que? Os números estão muito, muito mais altos do que eu projectei Isso é ruim, certo? Sim, mais conexões precisam mais Kyra Em cedo, o Brígis reconheceu que isso é um problema potencial Então, eu instalei um limitador especial no Kupitz Para manter os níveis de Kyra E verificam que o limitador de você é maluco A supercel e o fenômeno temporal que você experimentou Talvez se relacionasse com tudo isso Você está dizendo que se eu continuar estendendo a network Podemos estar em um fenômeno mais Eita Eita Ah, legal Elas vão me dar um novo O meu está com defeito Solução é essa Pablo, acabou de ter combate No meio da guerra Tem pouquíssimo combate A maior parte do tempo é você indo de um lugar para o outro Mas quando tem combate É uma loucura completa Ah, eu vou ter que levar para alguém em programa Que nota que você teria feito jogo? Eu não, não, não fechei ainda Então, não sei Tem que esperar zerar Eita Talvez o outro lado quer ir de volta Talvez ela quer ir de volta E aí Morreu o bebê Sobrou só a alma Sobrou só a alma Sobrou só a alma Caralho Caralho Aí Tensa Tensa Em Espera E espera Meu Meu caralho Quanto tempo ela vai ficar lá Esse tipo de cara Ainda não fica realista Nos videoguinhos, né Vamos lá Não é bom ainda, né Não fica legal Fica bem falso E aí Dá no ar Nossa Caralho Que tensa, hein, mano A história do cojimão Aí É bizarra, né, mano O cara tem umas ideias Maluca Do inferno, né A menina só veio ver O cara Ficou embaixo De uma goteira, mano Só outra coisa Ela tá bebendo água Da chuva A garganta dela Tinha que tá velha Ela tinha que ter voz Mais de velha Ou não era chuva Ela acabou de falar Chuva temporal Como é que ela tá bebendo A porra da água E não tá ficando velha Caralho Caralho Que bosta, hein Ela tem que ficar aí Porque senão o bebê Não pode sair daí Todo lugar que o cara vai O cara quer pegar o sangue dele Boa Essa mulher é maluquíssima, mano Maluquíssima Tá bom Por isso que ela Por isso que ela cedeu tão fácil Pro Charles Manson, né, cara Completamente biruta, mano Ou depois Na verdade isso aqui é depois, né Ela era Quando ela era mais nova Ai, cara Ela era do Do grupo do Charles Manson E daí aconteceu isso com ela Quando ela ficou grávida Mano do céu Que loucura Que pariu Tá bom Agora eu vou ter que dar uma puta volta Pô, você tá atrás de mim É só você falar ali Tirolesa Tirolesa vai ser da hora, hein Verdade Vamos ver como é que funciona Essa tirolesa Vai ser da hora, hein Tá bom Com certeza Tá bom E aqui tem mais alguma coisa Tem pedido aqui Ah, mamá Mas eu quero missão extra, né A missão principal é É, não Missão extra Isso aí, foda-se Na moral Ó, vamos ver A tirolesa Tá, já falou Tá Ok Vamos testar a tirolesa Aqui fora E vamos dormir Porque o bagulho Tá Cadê a tirolesa Onde que ela colocou a tirolesa Ela falou que tinha uma aqui fora Cadê a tirolesa, irmão É aquilo lá Acho que é aquilo lá, né Olha O cara mijou na roda do carro É isso aqui, a tirolesa Olha Ó, de novo É o bicho do Horizon mesmo Lembra que eu falei que É Vamos ver Reparar a estrutura É Não precisa reparar ainda Usar a tirolesa Ai Que massa Ah Que massa Ué Não dá pra ir pra aquela lá, não Quero ir pra aquela Só posso ir pra essa Não, ó Tem outra lá Ah Selecionar destino Ah Não Porra Tá Atravessar pro outro lado Olha lá Uh O bebê gosta O bebê tá rindo Ai, caralho Muito louco Muito louco essa tirolesa, mano Certeza que eu vou construir várias dessas Ó, vambora Vamos pra casa Porque o que eu quero é dormir Não dá Tem que limpar esse sangue Não dá, não, mano Chega Já foi muito, ó Vou até pegar essa mota Pra ir mais rápido Vambora Vamos pra casa Vamos pra casa A gente tem um caminho longo E árduo Amanhã Vamos lá Ai Vambora Jesus Uh Amém o carrinho E aí, mano Faltou um Botou um enfreio de mão, né E chega Vamos dormir Porque Dá mais não, mano É muita loucura Vamos dormir Amém Semida